Na nossa passagem para o Floripa, a gente conheceu o Murilo, que é um médico que trabalha no posto de saúde do SUS, lá na Barra da Lagoa. Mas ele não é um médico qualquer, assim, ele trabalha com uma abordagem integral do ser. Por exemplo, tem uma hortinha ali do lado, no centro mesmo, de plantas medicinais, que ele prescreve para os pacientes, no lugar de remédios alopáticos comuns, de farmácia, né? E assim que a gente chegou lá, tinha um monte de gente já aguardando por ele, com um sorriso no rosto. Ele é um amigo mesmo dos pacientes. Parabéns, Murilo, pelo seu trabalho. E olha aí o que ele falou pra gente. Eu acho que são as limitações que a gente vê nesse modelo convencional da nossa medicina, da biomedicina. Então, por uma série de condições, ela não consegue dar resposta, ela não consegue aliviar o sofrimento, ela não consegue explicar muito os porquês. É o que a gente chama de estresse, é o que a gente chama de psicosomático, mas aquilo que a gente não consegue explicar, ela não consegue ter um remédio específico para aquilo. Então, essa é uma limitação, a gente vê muitas limitações da biomedicina. E acho que, por um outro lado, as práticas, em geral, quem trabalha com essas práticas percebe esses benefícios em si próprio. Então, acho que partindo do autocuidado, que essas práticas promovem, elas buscam promover o autocuidado, a autonomia das pessoas, a gente percebendo isso, a gente começa a oferecer isso para a população dentro do sistema tradicional. Então, acho que essa é outra importância, outra motivação que faz a gente querer inserir as práticas integrativas e complementares, as práticas alternativas, a medicina integrativa, tem vários nomes, né? Mas acho que essas são duas grandes motivações que a gente faz a gente tentar inserir dentro do sistema médico convencional. A gente colhe muita satisfação das pessoas, isso é um resultado visível. Quando se discute a biomedicina, a compultura e essas outras práticas, a gente chega a uma conclusão que é a primeira. Essa medicina convencional, a biomedicina, ela é tão aceita porque ela é muito resolutiva, ela resolve os problemas das pessoas, assim, né? Então, o que a gente busca também com as práticas integrativas é que elas resolvam efetivamente o problema das pessoas, assim, né? Então, a pessoa chega com uma dor e você consegue aliviar aquela dor do ombro da pessoa com uma compultura, você consegue fazer um tratamento médio-longo prazo com uma associação de fitoterápicos e aquilo acaba resolvendo. Você ensina uma respiração pra uma pessoa que tem asma e ela começa a se conectar com o seu corpo, conseguir se acalmar, né? A gente chega uma pessoa em pânico e a gente ensina uma técnica de yoga, de respiração, um gesto que ele faz com as mãos e aquele gesto consegue acalmar a pessoa, assim. Então, a gente começa a trabalhar com outras terapias, né? Que mexem com uma série de dimensões do nosso corpo e a gente percebe aquilo trazendo satisfação pras pessoas, né? E eu acho que isso, automaticamente, isso traz uma satisfação pra gente. Acho que uma outra questão, um outro resultado que a gente vê é uma integração maior com a natureza, com essas práticas, assim, né? Em geral, essas medicinas mais ancestrais, as medicinas tradicionais, elas partem muito da observação e da relação do ser humano com a natureza, né? Então, acho que uma consequência, um resultado disso é uma aproximação nossa e uma aproximação da população com a natureza em geral, né? Com a vida, com as plantas, com as formas naturais de se curar, né? Com essa grandiosidade toda, assim, da relação do homem com a natureza, assim. Eu acho que dentro do sistema também, né? Quando a gente fala das práticas dentro do sistema de saúde, a gente vê diminuição de custos, né? De gastos também, assim. A gente tem um estudo lá na unidade do Saco Grande que mostra que com a implantação de acupuntura, diminuiu a dispensação de analgésico, de anti-inflamatório, assim. Então, a gente percebe que as práticas integrativas e complementares, elas são custo-efetivas também, assim, né? Elas ajudam a diminuir custos, né? Quando a gente vai falar de sistema de saúde, de práticas, né? Da evidência científica, assim, né? Então, elas ajudam também a gente a construir, a melhorar o sistema de saúde, assim, né? Por que as pessoas deveriam procurar mais esse meio alternativo na área da saúde? É, porque eu acho que ele incentiva, ele caminha na direção do autocuidado, assim. Ele abre a nossa mente, ele abre o nosso coração para a importância de a gente se cuidar. E ele vai proporcionando ferramentas para a gente, assim, conseguir se conhecer. E nesse autoconhecimento, a gente se curar, na verdade, assim, né? Ou a gente caminhar para a cura, a gente caminhar para a nossa compreensão, para o estado de tranquilidade e para o estado de autonomia, para o estado de liberdade, assim. Que eu acho que, no fundo, assim, o que essas medicinas trazem para a gente, a partir do autoconhecimento, é a autonomia, é a liberdade, né? É o poder desfrutar da vida, assim, sem dores, sem tantos sofrimentos, né? Ou conseguindo entender melhor os nossos sofrimentos, lidar com eles, assim, e viver bem, assim, né? Então, acho que esse é o grande aprendizado, assim, com as práticas integrativas e complementares. Tem, assim, tem muita corrupção, tem muito dinheiro sendo desviado. A gente está pagando muita grana para plano de saúde, né? Que é dinheiro que a gente deveria estar investindo no SUS. Não faz sentido o funcionário público ter plano privado de saúde, qualquer tipo de funcionário público ter plano privado de saúde não faz sentido. Tem muito político roubando dinheiro de verdade, tem muito dinheiro mal investido, tem muito gestor que não sabe gerir o sistema de saúde, né? Tem muito gestor que é só politiqueiro. Tem muito profissional de saúde que só quer trabalhar para ganhar dinheiro, ou então que não está ali fazendo o que não gosta, né? Acho que a indústria constrói muita doença, né? Constrói doença, constrói necessidade de exame, constrói necessidade de saúde, né? Então a saúde como produto é um grande problema também dentro desse sistema, né? É fruto, é causa e a consequência desse sistema também, né? Não sei, isso aí eu acho que são os grandes problemas, assim, do nosso sistema de saúde, assim, cara. Saúde, né? É. Saúde. É, e a gente precisa de mais saúde no nosso sistema de saúde, assim, né? E sendo bem crítico, assim, eu acho que mesmo dentro da parte do sistema de saúde que mais funciona, da atenção primária... Eu vou dar xixi! Ele quer fazer xixi? Viva o xixi! Cara, eu acho que a gente, na verdade, assim, eu acho que, né, dentro dessa crítica ao sistema, assim, mas é a parte que mais constrói esse sistema de saúde como um todo, assim, é a gente conseguir se desvencilhar um pouco da evidência científica, assim, né? A gente busca validar essas práticas, né, com as ferramentas, né, com os instrumentos que essa ciência proporciona pra gente, né? Com esse paradigma. Só que, na verdade, a gente vê que, talvez a gente vai chegar num dia que com esse modelo a gente consiga, né, mas o que me parece é que esse modelo científico, ele não dá conta da grandiosidade que é a relação humana, né, que é a relação terapêutica humana, que é a relação de cuidado, que é a relação de escuta, atenta, que é a relação de afeto que pode existir entre um profissional e uma pessoa, né? Então, que é, né, que a gente conseguir explicar o que é uma agulha que penetra a pele da pessoa, o que que ela consegue provocar ali dentro, assim, né, o que que a sensação da pessoa tá sendo cuidada pode provocar também nela, assim. Então, acho que são todas essas questões que tem muita gente massa, assim, tentando construir dentro do paradigma científico, mas que, ao mesmo tempo, ele não consegue explicar tudo isso, né, que é uma grande limitação. Então, acho que pra gente conseguir avançar com essas práticas, a gente precisa trabalhar com outro paradigma, na verdade, né, o paradigma da cura, um paradigma que contemple, assim, o qualitativo como uma coisa muito importante, né, como aquela pessoa dizendo que se sentiu bem, aquilo vai ser tão importante quanto um artigo científico que mostra que tal terapia é efetiva, assim. Então, acho que essa construção de um outro paradigma, né, um paradigma da promoção da saúde mesmo, né, um paradigma da saúde, mais do que a cura da doença, o paradigma da saúde, é o que pode ajudar a gente a avançar, assim, né, no trabalho com essas práticas integrativas, assim.